Tenho uma relemação a fazer da Razer. Eu tenho este rato, que é o único que eu nunca sei dizer o nome dele, Basílics. Para mim é perfeito, para mim, para a minha mão, que delícia, perfeitinho. Tenho uma relemação a fazer. Na caixa, é a única coisa que eu tenho a apontar este rato. Aqui, aqui diz assim, 5 perfis 5 perfis na memória e diz assim, está em inglês, mas eu vou traduzir, alguém não souber. Para aceder aos teus settings personalizados em qualquer lugar anytime. Qualquer hora fica mal. To access personalized settings anywhere anytime. Ora bem, aceder a settings personalizados qualquer altura, em qualquer sítio, eu os uso que seja todos os settings Razer. Porque isto tem botões personalizáveis, basicamente todos. Tem um botão extra aqui, que podes tirar até. É magnético, tem uma tampinha, se não quiseres usar, e depois, metes aqui, ele encaixa e usas. bem uma tampinha, uma borrachinha só, que fica ali, como quiseres usar o botão. Tenho um botão aqui para mudar os perfis, aqui em baixo, se tiveres mais que um perfil guardado, e muda a cor do perfil, ok. O que acontece? Os settings de DPI, eu personalizo, apago o software, e fica guardado. os settings de RGB e de botões não ficam guardados, eu tenho que ter o software aberto. Razer. 5 perfis de memória on board para aceder aos teus settings em qualquer sítio. Desde que instalam-se a porcaria de software, não é? Estes settings, eu escolho aqui os DPI's que quero, para cada... Ele vai até 20 mil, isto aqui já foi personalizado por mim. eu uso a 800, é o que eu uso normalmente. Memoriza, não preciso de software. Memorizei, guardo num perfil, ficou guardado. Lightning. Nope! Nope, nope, nope. Isto aqui, que eu personalizei, por exemplo aqui, o rato, desculpa, a scroll para o lado, que dá para carregar para os lados, eu pus para aumentar e diminuir o volume, que tem crop, não estou a ver, mas o volume está a aumentar e a diminuir. quando eu carrego para a direita e para a esquerda. Por exemplo, mas podes pôr o que tu quiseres, tens aqui estas opções todas. Tenho aqui, fui a multimédia, tenho estas opções todas. Ok? E esta aqui, CycleLapse, eu carrego neste botão, ele faz isto. Porque a mim dá-me jeito, personalizei. Mas agora que personalizei, tenho que ter o software aberto. Eu já perdi aqui, vai meia hora, para ter certeza que não era da minha cabeça. Se eu fechar o software, isto está guardado no perfil, se eu fechar o software, olhem o que é que vai acontecer. Os botões, pá, olhem para a iluminação, que os botões eu tinha que carregar. Assim qualquer uma pessoa pode ver. Está a mudar de cor. assim como perdi, os settings que tinha, por exemplo, este botão de lado, já não faz nada. Ou faz o que está pré-definido. Eu tenho que ter o software a correr. Me dá um grande atriga. Tirando isso, o rato, para mim, é perfeito. Ergonomicamente, que é isso que, é isso que, para mim, mais me interessa. É a ergonomia. Ergonomicamente, o rato, para mim, está perfeito. Apoio de polgar, que eu gosto. Inclinação aqui, que ele é, vamos ver, que ele é inclinado aqui deste lado, para baixo. Adoro. A borracha aqui adere perfeitamente. A minha mão encaixa na perfeição. O sensor, de um certo nível para cima, os sensores não me fazem diferença, de um certo nível para cima, portanto, esse sensor, para mim, está top. Os skates, deslizam nem muito, nem pouco. Está perfeito. A scroll wheel, está perfeita para mim. Porquê que está perfeita? Porque eu costumo ser chato com a scroll wheel, que eu utilizo em jogos, a scroll wheel. Porquê que está perfeita? Porque tem aqui um coisinho, aqui, que tu regulas, o quão duro é. Tu, se quiseres, podes pôr isto, sem resistência, praticamente, não sentes. Quando fazes scroll, eu costumo sentir aquele, trac, 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 não é? Metes no mínimo, não sentes nada, simplesmente desliza. Metes no máximo, quase tens que ir buscar um gancho, para puxar, e eu posso me ter exatamente ao nível que eu quero. A dureza aqui da scroll wheel, portanto, a scroll está perfeita. O rato, fisicamente, para mim, está perfeito. Este rato, para mim, está top. Este rato, este é que lado. Este K4, eu estou a adorar isto. Custa para mim, adaptar-me ainda, ao fim, para ir de seis meses, a não ter um numérico. O numérico continua-me a fazer falta. É uma cena, meu, para mim, é difícil. custa-me, quando eu preciso de inserir números, meu, nem que seja usar a calculadora, mas se tiver que inserir números, vir aqui, e o ponto, percebes? A cena de carregar aqui, carregar no ponto, e logo o enter ao lado, opá, mas em termos de espaço, é fixe. O espaço que ganhas, para jogar assim. A cena deste teclado, já que estamos a falar, relembrando, eu estou a adorar isto, que é o K4, há um alerta para isto. Está mais que um modelo, o meu é o português, e é o retro, a versão retro. Não sei se aqui diz, lá que a base de metal, que assim, e se ele é duro e pesado como corno, sim. Por menos, ao pegar nele, passa confiança. Não quer dizer nada, mas passa. Não, não me diz aqui, mas eu tenho uma particularidade. Há algumas técnicas, que vai ser o espaço, o enter, o backspace, não, o enter não, isto aqui, o espaço, o backspace, shift, e acho que há outra qualquer, não interessa. Não tenho o mesmo feedback, são amortecidas. Isto, para mim, é top, até gostei, nem sabia até usar. Estou-me a adaptar, gostei, mas pode ser uma cena que dê trigger a alguém, porque tu tens um feedback aqui, e quando dás espaço, ele é suave, e mesmo o som é diferente. olha aqui, o backspace, peraí, o backspace, eu carreguei no joelho. Agora com força. É diferente, ele tem um barulho diferente, e tem um toque diferente também. E eu adaptei-me para caralho a isso, mas pode dar trigger a muita gente, que eu sei, é a única cena. Tirando isso, pá, é um teclado que, é claramente acima dos de entrada, para quem já utilizou teclados top, e teclados de entrada, como eu, não é para megabar, é só para dizer que tem histórico, já experimentei, já perdi a conta, de todo tipo de preços, de membrana e mecânicos, e este situa-se, naquela linha, apende-a para o premium, mas há outros que são acima, é um teclado com um feeling premium, ou um preço um bocadinho abaixo dos de premium, portanto, eu acho que se enquadra bem. Mas também há teclados mecânicos bem mais barato, vai ter outro feeling completamente diferente, e não há para, não há como tapar só o componeiro. Alterar o volume, dá 100 o sinapse, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para saber se não sou eu que estou a fazer confusão. Tens razão, tens razão, tens, tens razão, tens sim senhor, o que não fica memorizado, é este botão, a personalização disto aqui ficou. Portanto, este botão, a personalização não dá, sem o software, não fica na memória interna, e o RGB, o resto fica. O que para mim, é super weird, na mesma, meu. Porque, por exemplo, o que eu estava a usar, da Logitech, eu estava a usar dois, o Modem O, da Glorious, e o Logitech, que eu nunca sei o nome dele, confundo sempre, os dois têm memória interna, e os dois, na memória interna, memorizam tudo. Tudo que dá para alterar em software, eu guardo no perfil da memória interna, desinstalo o software, e posso utilizar o rato, como diz a Razer, como é que eles dizem? Anywhere, Anytime. Que enquanto eu não for ao software alterar, ele guardou-me os perfis. O da Razer parece que me obriga, ele quer me obrigar a ter o software instalado, nem que seja para o RGB. Pela questão do RGB, eu prefiro ter branquinho. Ok. Mas... a cena deste botão, eu quero utilizar este botão, que está aqui de lado. É uma feature que tenho, que eu quero utilizar. Há outra particularidade deste teclado, que se destacou de todos que eu utilizei, até agora, é a iluminação. É o único teclado que eu tive que diminuir a iluminação. Ela está no mínimo. As webcam... não é? A câmera compensa. De alguma forma. Portanto, nunca se vai ver... Vocês nunca vão conseguir ver direitinho a diferença. Mas, este no mínimo, corresponde a alguns teclados que eu já usei, tipo, no máximo. E no máximo, eu não consigo usar, porque a luz é tanta, que me atrapalha. Eu olhar para o monitor, não me consigo abstrair da iluminação que está aqui. Tenho que pôr no mínimo. Porque o mínimo, é perfeitamente visível, se estiver no escuro, e, quando eu estou a olhar para a frente, não é um angústico muito estreito. Legenda por Sônia Ruberti